Que tal esse aqui na sua garagem? Nada mal, hein? Você merece. E tá fácil pra comprar um Mustang aqui na ENA Multimarcas, vem pra cá aproveitar, você vai fechar um excelente negócio. Venha que eu faço um preço excelente, cor de Natal, cor de Natal, cor de Natal, cor de Natal, cor de Natal. Ó, esse cara é 2012, eu vou fazer o seguinte, ligue que eu faço um preço legal pra você. Promete que vai fazer um preço bom? Você vai sair de Mustang, você vai sair de Mustang. Tá, e o Picasso, quer outro carrão com espaço? 2008, cinza, completo, esse carro, eu vou fazer o seguinte, uma pequena entrada, bancos de couro. Pequena entrada, 48 meses, 650 ao mês. Olha, financiamento super facilitado também. E tem muito mais, são várias opções em semi-novos aqui, multimarcas pra você escolher à vontade. Tem zero quilômetro também, né, Nené? De todos com preço especial. Aqui você vai comprar só porque, eu sempre digo o seguinte, comprou um carro na NEAC e ganha um amigo. Ganha sim. São 200 ofertas esperando aqui, taxa a gente briga pra você, melhores financeiras, Natal tá aí, fim de ano tá aí. Venha comprar seu carro revisado e periciado. Periciado, aqui são 30 anos, 30 anos fazendo bons amigos. E não vai ganhar só um amigo não, vai ganhar transferência, tanque cheio, jantar na Suprema Grill, panetone, tanto presente assim, não é? É muito presente, é muito negócio legal que você vai fazer aqui, cheio, cheio assim, você vai sair com o porta-bala. Cheio! Aldo Bernardes, 977, telefone. Nosso telefone é 3342-922. NA, vem. E aí E aí